E aí, Vene, é uma coisa que eu venho dizendo lá no Mundo na Bola há anos. No primeiro dia de gestão do Landim, era obrigação dessa gestão, tido um time pra começar a estudar isso, porque em nenhum momento, Vene, o Flamengo teve a certeza que ficaria com o Maracanã e o Flamengo ainda não tem essa certeza. O Flamengo tá numa licitação. O Flamengo pode ficar com as calças na mão. A chance é muito pequena, porque o edital foi construído para dois times. Pra ter 70 jogos, Arena 360 lá de Brasília, que também tá concorrendo, vai ter dificuldade de arrumar 70 jogos. E o Vasco também vai ter dificuldade de arrumar 70 jogos. Portanto, é difícil que esses dois competidores vençam o Flamengo e o Fluminense na gestão do Maracanã. Mas há uma chance. Existe uma chance. Então, seria uma obrigação que houvesse já um plano ó, e se der merda no Maracanã? Então, contrata um time pequeno, enxuto, barato, pra começar a levantar essas possibilidades. E aí, a gente teria mais opções. Diga. Vamos lá. Se a gente for parar e analisar, você me corrige aí se eu tiver errado. Obviamente, a construção de um estádio próprio, a gente não tá falando de dois, três anos, cara. Talvez cinco, seis. Tá. Vamos botar aí, em média, sete anos. Talvez. Correto? Cara, durante esses sete anos, o Flamengo vai jogar onde? Eu acho que ainda vai depender do Maracanã. Vai. E tem o seguinte, Vene, você tá correto. E só pra explicar essa questão do tempo de construção do estádio, no mercado imobiliário, quando a gente vai começar um negócio, a gente divide em três etapas. A etapa de projeto, a etapa de aprovação, a etapa de construção. A etapa de projeto, você tem um controle sobre ela. Você consegue identificar mais ou menos quanto tempo vai durar. Você pode fazer uma pressão no escritório de arquitetura. Depois, você entra na fase de aprovações. Tanto a fase de aprovações quanto a fase de projeto, não dá pra ter previsão. A fase de aprovação, não dá pra ter uma previsão de quanto tempo vai demorar. Porque vai, volta, remenda, muda. Aí vem a Sete Rio, viário, muda entrada, muda saída. Então, a fase de projeto, ela se sobrepõe um pouco à fase de aprovação e você não tem uma previsão. Eu digo sempre isso, já dizia isso, desde 99. Quando começa a construção, é a fase mais previsível dessa história, a construção. A construção vai demorar três anos. A gente sabe, põe mais gente, põe menos gente, aumenta o turno, dá tempo. Então, é exatamente isso. Por ser um período, eu acho que as aprovações vão ser complexas. Eu acho que o projeto é aprovável, é execuível, mas a aprovação vai ser difícil. Vai ser bem complicado. E o que eu digo é o seguinte, eu digo pra todas as pessoas que se envolvem nesse negócio. A questão da aprovação é complicada, é factível e precisa ser tratada de uma maneira bem específica. Como seria isso? O Flamengo já deveria ter um projeto um pouco mais adiantado para que pudessem ser feitas as consultas, a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado, a Sete Rio, para que esses caras pudessem dar uma fala, dá pra fazer, não dá pra fazer. E, sobretudo, Venê, o que você falou dos sete anos? Eu, se eu estou olhando esse negócio e falo, cara, pode demorar até sete anos pra gente fazer o nosso estádio, pro estádio estar pronto, eu ia ficar preocupado que a concessão do edital são 20 anos. Por sete anos o Flamengo vai ter que jogar no Maracanã. Isso abriria a possibilidade pra uma empresa de eventos falar, opa, vou pegar porque por sete anos eu tenho o Flamengo. Depois eu me viro. Se essa conta fechar em sete anos, depois eu largo o negócio, ficando mais difícil ainda pro Flamengo. Ou seja, havia um risco nessa licitação enorme de alguém mais esperto falar, cara, o Flamengo vai depender desse estádio por sete anos? Eu vou enfiar a faca no Flamengo? Ainda tinha esse risco. Felizmente, isso não aconteceu. Mas quando eu estava fazendo as apurações com relação à viabilidade desse, antes do edital sair, dessa concorrência, eu falei com empresas de promoção de eventos, grandes eventos, responsáveis por shows internacionais, e eles falaram, cara, a gente vai acabar tendo interesse, porque a gente faz dez shows por ano, grandes no Maracanã, vai ser viável. Eu falei, opa. E isso desmonta a tese, Vener, de que o Maracanã será efetivamente um elefante branco sem o Flamengo. Se o estádio... Olha só, tem uma questão fundamental nisso. O edital de licitação hoje fala em setenta jogos por ano, mínimo. Em setenta jogos por ano, fica muito difícil ter um grande número de shows. Mas vamos dizer, vamos assumir que não houvesse nenhum interesse nem de Flamengo, nem de Vasco, nem de Arena 360, talvez faça bastante shows. Vamos dizer que Flamengo, Fluminense e Vasco não tivessem interesse se o Maracanã ficasse por uma empresa de eventos. Esses caras iam fazer quinze shows por ano. E o estádio não fecharia no vermelho. Não fecharia no vermelho. Não vai fechar no vermelho. Se tiverem muitos shows. Hoje, do jeito que o edital está construído, fica difícil. Por quê? Porque tem muito jogo, não dá para ter muitos shows. Mas se o estádio começasse a ter, por exemplo, vinte jogos por ano, um estádio como o Wembley, por exemplo, e ter vinte shows por ano, o estádio não vai virar um elefante branco. O estádio é um aparelho rentável, o que vale é a questão dos shows. Sem shows, não é rentável. Sem shows, com vinte jogos por ano, não é rentável. Tudo bem, mas aí, para ter muitos shows no Maracanã, teria que ter show praticamente, sei lá, um a cada quinze dias, talvez. Inclusive, teve até uma notícia que eu esqueci qual foi o jornalista que noticiou isso. Eu queria dar o crédito. Mas, enfim, que o governador brecou um show do Caetano Veloso, que poderia ter no Maracanã. E eu acho certo. Como é que vai ter show no Maracanã, sendo que o Flamengo e o Fluminense estão jogando lá nesse momento, imagina o gramado. Em dezembro, talvez eu não seja contra não, mas durante a temporada não faz o menor sentido. Aí você tem razão. Se tiver setenta jogos, se o Flamengo e o Fluminense ainda estiverem totalmente dependentes do estádio, aí não dá para ter, talvez nem para ter dez shows, mas o edital fala em seis datas por ano, para shows. O edital de licitação fala em seis datas por ano. O que eu acho é o seguinte, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, cara, nesse lance aí, esse debate que teve o Vasco envolvendo a semifinal do Campeonato Carioca, aquilo ali só confirmou que o Flamengo precisa ter um estádio próprio, cara. Independentemente daquela situação, eu acho já um absurdo o Flamengo não ter um estádio, a grandeza do clube de regateiro do Flamengo não pode se permitir mais não ter um estádio próprio. Porém, para ter um estádio próprio, eu não sei se você vai concordar comigo, eu não acho construir um estádio próprio só para dizer que tem. Para construir um estádio próprio, tem que aguentar a torcida do Flamengo. Onde eu quero chegar? O estádio tem que ter pelo menos 80 mil de capacidade. Não sei se você pensa, enfim, seria até a minha próxima pauta para você, para te questionar. Você acha possível nesse local ali onde o Flamengo tem um desejo, um gasombo, construir um estádio para pelo menos 80 mil pessoas ou não? Ou eu estou exagerando? Vamos por parte, mas vamos só terminar essa questão dos shows, tá? O custo operacional do Maracanã por ano, na pior das hipóteses, é de 30 milhões de reais. Para o aparelho não dar prejuízo, você tem que gerar uma quantidade de shows suficientes para pagar 30 milhões na operação desse estádio. É totalmente viável, totalmente viável, com shows, só com shows, sem futebol. O problema é que com 70 jogos não dá para ter muitos shows, só isso, tá? A gente teve informação, a gente obteve informação que alguns shows, alguns eventos no estádio do Palmeiras chegam a dar uma receita, um lucro de 10 milhões de reais por show. Ou seja, é totalmente factível, tá? Mudando a pauta, falando sobre capacidade. Se você me perguntar, eu escrevi lá no coluna do Fla em 2017, quando o Flamengo não tinha onde jogar e etc, que seria, eu acreditava que o estádio teria que ter 100 mil pessoas. E eu tomei tanta porrada, tanta porrada, foi a notícia mais lida por meses no site, porque as pessoas falavam em arenas para 45 mil pessoas. E eu escrevi, dizendo, olha só, quando o Flamengo começar a ganhar, o estádio vai ficar pequeno. A questão é a seguinte, 75 para cima, o Flamengo está falando de 75 para cima por uma razão específica, no terreno cabe um estádio para 100 mil. As aprovações vão ser muito mais difíceis. Quanto maior, mais difícil de aprovar. Segundo, a conta, eu faço uma pergunta para vocês, se o Flamengo fizer um estádio para 20 mil lugares, esse estádio vai ficar lotado sempre. Verdade? Não, não é verdade. Depende do preço. Se você colocar o ingresso a 9 mil reais, não vai lotar. Se você fizer um estádio para 200 mil lugares e você botar o ingresso a 10 reais, vai lotar quase todo o jogo. A questão da lotação do estádio, a taxa de ocupação do estádio, é uma relação entre localização, capacidade do estádio e preço de ingresso. Funciona dessa maneira. Então, quando você vê, por exemplo, um clube, o clube teve uma taxa de ocupação de 88%, você tem que se perguntar como foi a estrutura de venda de tickets, a precificação e etc. Eu acho, na minha visão, tem uma outra inverdade que a gente precisa desmontar. Estádio grande gera ingresso barato. Isso não é verdade. Essa relação pode acontecer, mas pode não acontecer. Por quê? Você faz um estádio grande, você começa a ter, por exemplo, um impacto maior no viário e a Sete Rio exige, por exemplo, dois viadutos. Acabou. Se você aumenta o custo de construção, você vai aumentar a pressão sobre o valor do ingresso. A relação não é o tamanho, é o custo do estádio. Então, eu acho, eu concordo com você, idealmente, esse estádio deveria ter pelo menos 80 mil lugares e 80 mil pouco mais para cima, mas eu não acho, por exemplo, que seja 100 mil. Tem que ser 100 mil porque eu tirei essa informação do éter, tem que ser 100 mil. Por quê? Porque hoje, a ocupação na era Landim do Maracanã é de 88%. de ingressos vendidos. Ou seja, não lota sempre. E quando você tem um estádio vazio, e aí tem um outro complicador, aí é uma questão do gasômetro. Quando você olha o gasômetro, você vai colocar um estádio para 100 mil, você vai ter que verticalizar esse negócio e virar um monstro de vertical. O que é bom, né? Para o caldeirão é a melhor coisa possível. Só que aí você começa a encarecer desproporcionalmente por conta da circulação vertical para levar as pessoas lá para cima, você vai ter que criar um monte de escada. Aí dificulta a aprovação do corpo de bombeiros por causa das saídas, evacuação, saídas de emergência, tempo de saída do estádio. Você começa a fazer com que o estádio vai ficando cada vez mais caro e aí você vai ter mais pressão sobre o ingresso. Então, temos que ter alguns cuidados. 100 mil vai ser muito vertical. 80 mil, talvez não tanto. 75 mil, você começa a diminuir a pressão na construção. Para dizer exatamente como está dizendo aqui nosso amigo Carlos Eduardo da Silva Pereira, 55 mil pessoas e etc., para a gente saber exatamente qual é a demanda, tem que fazer uma conta muito complexa cruzando com a precificação do ingresso. Pode ser desse estudo sair uma necessidade de uma capacidade maior do que 80 mil de fato. Eu tenho um pouco de fobia a esse discurso. Não, lotaremos sempre. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Há uma necessidade de achar que vai sempre lotar, sempre lotar e que não acontece. A prova é essa, não aconteceu. Ah, mas naquela época era ruim e tal, não sei o quê. O Maracanã não lota sempre. O rapaz aí, o Carlos falou, 55 mil. Tudo bem, não se vendem os 80 mil ingressos do Maracanã, se vendem menos, mas a média é essa, a média é 55 mil.